Em nome de Cebola Produção, Inseto Costa, repertório pra ouvir bebê sem moderação Vai Magreliô! Outra vez terminei e jurei que não volto pra ti Recaí, não liguei, não superei você nem um pouquinho A diferença da minha resposta é que ela beija tirando minha roupa É só tu me chamar, a gente se encontrar, você me dá um chá que é de primeira Já tentei te deixar, mas sem você não dá, sou apaixonado na minha nega É só tu me chamar, a gente se encontrar, você me dá um chá que é de primeira Já tentei te deixar, mas sem você não dá, sou apaixonado na minha nega Outra vez terminei e jurei que não volto pra ti Recaí, te liguei, não superei você nem um pouquinho A diferença da minha ex pras outras é que ela beija tirando minha roupa É só tu me chamar, a gente se encontrar, você me dá um chá que é de primeira Já tentei te deixar, mas sem você não dá, sou apaixonado na minha nega É só tu me chamar, a gente se encontrar, você me dá um chá que é de primeira Já tentei te deixar, mas sem você não dá, sou apaixonado na minha nega Já tentei te deixar, mas sem você não dá, sou apaixonado na minha nega Já tentei te deixar, mas sem você não dá, sou apaixonado na minha nega